Música Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho sobre o Narciso Estamos de volta para mais um Jornadas do Carvalho O podcast no qual a gente comenta sobre os poké... sobre os episódios de Pokémon Journeys É isso aí, e mais uma vez estou aqui com os meus amiguinhos Sr. Pad Olá pessoas, como é que vocês estão? Que saudade que eu estava de vocês Estarem aqui conversando sobre o Pokémon Journeys com meus amigos Bora falar de dois episódios bons, gostei bastante E... que aí é o prelúdio aí da grande culminação desse... não sei se pode dizer que é um pequeno arco Mas, eu estou com expectativas boas Sim, sim... é uma sequência né É uma ótima sequência aí que a gente não tem em Jornadas há um bom tempo E ele também Sr. Ligusta Oi pessoas, tudo bem com vocês há quanto tempo né É... mas voltamos, a gente sempre para às vezes aí né Mas a gente sempre volta, nunca falhamos É, a gente sempre falha Mas a gente nunca morre Exatamente Aqui, aqui nós somos teimosos, insistentes E é isso Mas... E mesmo se morrermos né, a gente tem ali os anons para... Para trazer a gente de volta É só vocês desejarem o suficiente que os anons fazem um podcast para vocês aí É isso É isso, foram bons episódios, vamos falar sobre eles Perfeitamente, mas antes lembrando vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais Twitter é arroba... Nossa, já confundi tudo aqui Mas o Twitter é arroba Casado Carvalho O Um O a mais, um O bônus, um O extra E Facebook é facebook.com.br Casado Carvalho Cast E aí em todo o resto é só Casado Carvalho E aí é youtube.com.br Casado Carvalho Twitch.tv.br Casado Carvalho O Instagram também é arroba Casado Carvalho Aí tá tudo certo Mas lá em Casado Carvalho.net você já acha... É aquilo, muito mais fácil Você já vai achar o botãozinho clicando Você já vai ser direcionado para cada rede social perfeitamente Você também vai ter acesso a todos os outros podcasts aqui da casa Sejam jornadas, helping hand, cast principal E outros tantos que a gente tem ali E ainda vai ter os conteúdos de TCG Outros conteúdos que a galera produz para o site Tem tudo lá bonitinho, certinho para você achar Certo? E lembrando que se de repente você quiser acompanhar essas gravações ao vivo Você pode se tornando sub lá no nosso Twitch Como eu já disse, twitch.tv ou a Casado Carvalho Então cola lá em alguma live Dá o sub E se você tiver a sua Twitch já linkado com o seu Discord Você já vai poder entrar no nosso grupo E já vai ter acesso lá à área exclusiva para os subs Para acompanhar as nossas gravações aqui ao vivo Assistir o episódio com a gente antes da gravação E ainda acompanhar a gravação com a gente Ouvindo a gente falar besteira direto aqui, né? É isso É verdade, é verdade Pois é Mas bem, vamos começar então a comentar aí dessa... Assim, a gente ficou devendo quatro episódios basicamente, né? Para a galera nesse momento A gente ficou ali, o da Cíntia ensinou Que tem a historinha da Clefa A Mega Evolução do Lucario do Ash E tem o... Que não Mega Evoluiu, né? Vamos falar É A obtenção da Mega Pedra Exato, perfeito Obrigado, Gusto Obrigado pela correção, amigo E os dois episódios ali de batalha com a Dona Bia Que até no final ali do episódio da Corrina Já mostra, já que a próxima batalha dele já estava definida Mas vamos separar isso Vamos quebrar em dois blocos Então hoje a gente... Como o Ped já disse A gente vai tratar aí do episódio Tanto das estrelinhas Quanto da treta com a Corrina E assim Eu ainda não vi, tá? Os episódios da treta com a Corrina Mas esses dois episódios já foram muito bons Eu imagino que a treta com a Corrina Vai ser dois episódios bons também Então eu acho que a gente está Numa sequência boa Eu sei que o Gusto já viu esses quatro E Gusto, é uma sequência de quatro episódios bons É uma sequência de quatro episódios muito bons Apesar de que, enfim A gente vai conversar mais no cast Mas escolha as questionáveis aí do Sr. Ash Mas, que assim É, é, sempre, né? Sempre Mas foram bons episódios Foram episódios muito bons De verdade Ah, perfeito, perfeito Assim, primeiro de todos, né? Entrando nessa linha aí Então a gente tem um episódiozinho lá Da Cintia Que eles encontram a Cintia aleatoriamente em Jotô Porque eles vão fazer uma missãozinha Que aparentemente está só de noite Na cidadezinha lá Não sai de outro horário que não seja noite E isso está afetando a vida da galera Está mexendo com a vida de todo mundo Tem gente se sentindo cansada Gente que não sabe a hora de comer Tem criança chorando, gente Tem criança de cola correndo Então é esse nível, assim A confusão que está lá em Jotô E eles vão combater isso E logo de cara eles encontram a menininha Que tem o nome Qual era o nome mesmo da menininha? Kirara 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 Eu achei o nome meio engraçadinho, assim Kirara Não sei Não sei porquê Na verdade, o Padre soube falar Mas eu sei que Kira Vem de luz, né? Tipo Brilhar, na verdade, né? Kira não era assassino? É Mas é Kirara Imagina eu que seja alguma coisa Tipo de brilho muito intenso Entendi Entendi Legal Eu não tenho certeza Pede Tem de mais japonês do que eu É A minha resposta sempre é padrão Tem que ver o Kandi Não adianta Não adianta Eu posso falar que é uma coisa E pode ser completamente diferente Tem que ver o Kandi É Mas, cara Mas enfim, tem muito disso, né? Sim, é Mas assim, esse episódio Ele é mais um episódio ali Que Pokémon vai lidar com morte E eu acho incrível Como Pokémon ele consegue lidar com morte Sempre de uma maneira muito sensível Tocante E assim Esse é até um aspecto diferente Do que a gente tem ali em Alola, né? Esse foi um dos poucos episódios Que eu assisti em Alola Que foi a morte do Stoutland E eles já tocam de uma maneira toda Muito solene Muito suave Sabe? Tipo, respeitosa E dessa vez eles tocam nisso também Basicamente do mesmo jeito Só que abordando um outro ponto, né? Porque ali no... Como é isso? Gente, assim Se você tá chegando agora no Jornadas A gente não conta o episódio, tá? A gente só sai falando A gente sai metralhando Vez ou outra a gente vai chegar Na cronologia do episódio Mas a gente sai metralhando E como já faz uma semana Alguma semana Então assim Lá no finalzinho A menininha Ela fala Tipo, gente Não é que tipo Né? Basicamente ela deixa claro Que não é que ela queria ver a... A clefa dela Mais uma vez Ela só queria entrar em contato E falar Mano, eu tô bem Sabe? Era só isso Então eles até comentam Que é por isso que o Zunão Não transformaram Não criaram ali uma clefa do nada E ela pôde ficar brincando E ela pôde ficar brincando com a clefa Não, só deixou a noite Porque ela queria estar Em contato constante Ele com a clefa Tentando se comunicar E... Puxa, mano Isso é muito lindo, né, cara? Isso é... Foi maravilhoso, assim É um baita episódio bonito pra caramba Eles chegam a... A falar com todas as letras Que ela falece Ou eles fazem aquele jogo de Ah, foi pra fazenda Olha, na legenda Ela desaparece É, na legenda ali Tava que, tipo A clefa Teve que ir E eu disse pra ela Que ela virou uma estrela, sabe? É basicamente isso Que a mãe conta dela Na legenda, né? É, na legenda A mãe diz isso Ah, eu disse pra ela Que ela achou que se separar Uhum E eu disse que Ela virou uma estrela Mas a feição Dos personagens lá Deixam muito claro A questão da morte, sabe? Uhum É... Então, assim Não é isso Tu falou Morreu Usou as palavras morte Até porque a Pokémon Compra essa palavra proibida Você não pode falar sobre morte Exatamente É... Mas Exceto quando é pra encontrar O Luxury congelado Uhum Enfim É... Mas aí Eles... Eles deixam bem claro Assim que Até mesmo as crianças Assistindo Conseguem entender Que... Que houve uma morte Sabe? Uhum Pois é E eles são muito cuidadosos Ao falar sobre isso E abordar esse tema É... Pensando nas crianças, né? É muito delicado E eu acho muito fofo Isso Eu realmente, tipo assim Eu... Quando eu vi o episódio Sem legenda Eu não tinha entendido Todo o contexto Mas já tinha achado bonito Uhum E vendo legendado Foi... Nossa, caraca Meu coração, assim Apertou E... Veio aquela... O olho lacrimejou Sabe? Foi... Foi intenso Foi um episódio Intenso É... Eu... Eu achei... Muito bom Por causa que Toda a temática Ela se sustenta Durante todo o episódio Né? Então, assim A gente vem Com uma proposta De falar sobre a morte De uma maneira mais branda Né? Mas eu fiquei feliz Em como a equipe Da... Do anime Pôde... É... Sustentar o argumento Até o fim Sabe? Então, assim Tipo, ah Beleza Ela morreu E aí a gente tem A Kirara Querendo É... Manter ali A noite Pra ela poder Encontrar a A Clifa Como uma estrela Né? Ela poder ver sempre A... O Pokémon dela E aí no final Fica essa mensagem De tipo, pô A morte é uma grande passagem Né? Então a vida é uma passagem A morte acaba Acaba sendo um processo natural Que ela acaba compreendendo Ela acaba amadurecendo Durante todo o episódio E aí, tipo assim Poderia ser uma saída Muito fácil É... Eles reverterem isso No final do episódio Mas não Eles sustentaram E eu achei Minimamente corajoso Sabendo quais são As diretrizes Da Pokémon Company Né? Como o Gustavo colocou Tipo, morte É uma palavra proibida Tipo, lidar com a morte Apesar de a gente já ter tido Um episódio Por exemplo Do Stoutland Lá em Sunny Moon Que foi um Um episódio muito emocionante Eu gosto Quando a Pokémon Company Ela se... Ela se dá... Como é que é a frase? Tipo, ela se dá o luxo De... 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 Tocar nessas temáticas Um pouco mais sérias É porque vocês não viram O episódio Da Mãe da Malo É... Então... Esse eu não... Esse eu deixei passar Infelizmente É... É... Assim... Nossa... Ainda é melhor, sabe? Uhum Caramba, sério Porque meio que é uma continuação Porque tem o lance Da Mãe da Malo E tem o lance do Stoutland De novo também Caralho É... E o Tapu Fini Enfim Esse episódio é lindo Ele é ainda mais maravilhoso Assim É sério Por isso que eu falo Você tem que assistir a Lola Porque a Lola Uma coisa que a Lola fez muito bem Foi trabalhar bons Boas histórias Sabe? É... Em muitos momentos Tem muitos episódios Nesse naipe Assim É muito legal Sim O pior é que assim Eu não sei Por que é isso Eu assisti pouquíssimos episódios De a Lola Mas o que eu tenho visto De jornadas Assim É... Apesar de Vamos lá A gente pode citar Que o traço Ele tá mais infantil Do que em XY Mesmo tendo tido Uma revitalização Revitalização Acho que ainda Não é a palavra certa Mas Uma mudança Até de a Lola Pra Storm and Shield Mas Acho que o anime Ele consegue tocar melhor Nesses pontos Mais sérios Agora Assim Sabe? Nesses últimos anos E assim Ele tem abordado mais Antes ele quase não abordava isso Era muito raro A gente ter alguma coisa Nesse sentido O que eu lembro mais Assim Que talvez me marcou Foi lá em Diamond Pearl Quando o Ash Levou uma cacete Lindo do Paul E ele ficou Deprimidaço Vários dias Vários episódios E eu lembro dele Debaixo da árvore Deitado E os pokémons dele Tipo Pô mano Levanta aí Tá ligado? É assim É o que eu acho Que eu vi mais de auge Nesse tempo todo Do anime Trabalhando essas coisas Mas agora Em Storm and Shield Eu sinto que eles estão Trabalhando muito bem nisso Foi até uma coisa Que eu comentei Lá naquele episódio Que teve De quando o Sobo Evolui pra Drizzle Que ele ficou mal E aí tem todo Um rolê Ali Da história do episódio Com o Go Correndo atrás dele Falar Mano Tá tudo bem Calma Sabe? Tipo É meio que aquela coisa É só uma fase E assim Também junto com esse Do Stoutland Esse da Maluca Eu já ouvi muita gente Falando Da mãe da Mello E agora o Gusta Ainda também citou ele Então assim Acho que o anime Ele tem tocado melhor Nesses pontos Talvez porque Atualmente Na nossa sociedade Tá muito mais em voga Esse tipo de discussão Sobre Sobre a saúde mental Das pessoas Como lidar com Várias situações Da vida diária E é muito bom Ver Pokémon trabalhando isso Porque você já vai pegar Uma criança E já vai explicar Pra ela essas coisas Sabe? Já vai passar pra ela Uma informação A base de como lidar com isso E assim Entrando até em assunto pessoal Não sei se vocês vão Querer entrar comigo nessa Mas E se quiserem Deixa aqui o convite Então vocês podem falar Mas eu lembro Que eu acho que a primeira vez Que eu tive que lidar com a morte De alguém assim Na minha vida Eu também era muito criança Eu morava com os meus padrinhos Na época E acho que foi alguma tia Da minha madrinha Assim né Porque a minha madrinha Ela já tem uma idade Bem avançada E né A tia dela ainda mais E E eu lembro que tipo Ela foi passar por alguma operação Deu ruim E ela acabou falecendo E eu lembro Deu criancinha Tendo que Tipo Num cemitério Que eu nunca tinha ido E Num velório assim Sabe? E Cara Assim Quando criança Muito pequena Você não tinha muita escolha Você tinha que acompanhar A pessoa ali da família E E eu lembro que tipo Eu cheguei assim Perto do caixão pra ver Porque eu era curioso Ainda não era uma criança medrosa Que nem eu fui ser anos depois Eu cheguei perto do caixão E tipo Cara Sei lá Não era uma coisa Aterrorizante Não era uma coisa Amedrontadora pra mim Só era uma coisa de Caramba Que isso Sabe? Tipo Como assim? Sabe? Uma pessoa morre E Tipo Beleza Eu tô vendo ela aqui Mas Meio que ela não tá mais aqui Como que isso se explica? Sabe? Então acho que Ainda mais pra uma criança Tipo Que tantas outras crianças Podem se espelhar ali na Kirara Ou até não crianças Tipo Pode se jogar ali Na personagem dela E ver e ter essa reflexão De Putz Como é isso? Então tipo Virou uma estrela? Virou que eu ainda posso ter contato? Como que eu passo? Sabe? Eu quero falar Eu queria Eu queria Ter a chance de falar Alguma coisa ainda Pra aquela pessoa aí Como eu faço isso? Sabe? Então Esse episódio assim Eu achei maravilhoso Até porque traz de volta os anons Que tem o rolê lá do Do terceiro filme Da criancinha também Que não tinha É Muitas referências a isso Exato Exato Tipo Assim Ele é um episódio muito incrível Sabe? Por tocar no tema que ele toca De uma maneira Maravilhosa Mantendo toda a lore do mundo Pokémon Ainda traz a Cíntia Putz É incrível Episódio maravilhoso É E a parte da Cíntia É muito interessante Porque É claro A Cíntia é a pessoa Arqueóloga E tudo mais Ela estuda muito Sobre os anons As ruínas E tal E Ela meio que Tipo assim É quem guia o rolê Assim Sabe? Quando o Go Ele tá manjando um pouco O Ash é perdidaço Nessa história Que o Ash é bom É Mas a O Go Tem uma noção Mas a Cíntia É quem dá o guia Com relação a Como lidar com os anons Isso é interessante Porque É 10 CPs É um personagem Que além de ela ser Incrível Uma treinadora incrível Ela também é uma mulher Incrível Uma pesquisadora incrível E é uma personagem Muito admirada Então traz lá De um jeito muito legal E E né Ela meio que serve Como adulto ali Do rolê Que tá tentando ajudar A menina A também Entender a situação Com relação a A lança dos anons E tudo mais E Tem uma abordagem Bem Através do Go E do Ash Lá Faz ali aquele rolezinho Aquele piquenique Propõe aquele esquema Conversa com a mãe Ajuda a orientar a mãe Também Nesse momento Então sim É muito legal Sabe? Você vê que E é isso que eu gosto Muito em Pokémon E que a gente vê pouco No anime principal Mas Bastante Nos animes Né Outros animes Né Outras animações Dos projetos Que é o mundo Pokémon Fora desse Esquema de batalha Ginásio Competição Né É você explorar Como quer viver Nesse mundo É O além O dia a dia O cotidiano Sabe? Sim O que essas criaturas Nesse mundo Representam Para as pessoas Além de parceiros De batalha Ou de competição Porque tem muita gente Que não compete Tem gente que vive Ao lado dos Pokémon E é isso, sabe? Tipo, tem outras profissões Exato Eu gosto Que a gente tenha Um pouco mais De explorar Esse universo Desse jeito Sabe? Eu acho muito interessante É, e eu acho que assim Desde o começo Talvez Era o que eu queria O que eu esperava Mais de jornadas E que foi bem trabalhado Nesse episódio É A Cíntia Ela tem um papel Aqui Ela tem que ser A fodona Né Sim Ela Ela vem Como Uma preparação Porque ela Vai ser Importante Logo mais Porque tipo Ela já chega Ai Porque você tá No Master Nos seis Os seis mestres Lá, né Os Masters Eight Que são A elite Do campeonato mundial E aí você já prepara O palco Pra quando ela Reaparecer Então a gente já Começa a se preparar Pra ter A Cíntia Muito mais E aí esse Esse vínculo Que ela tem Com a arqueologia É O pessoal Pensou muito legal Nisso Tipo Nessa Nesse vínculo De colocar Ela aqui Então tipo Eu gosto muito Como ela não tá Ali somente Pra Né Tipo Ela tem vários Pequenos papéis Não é só Fanservice Exato Não é só Fanservice Vamos colocar Uma Pessoa muito Foda aqui Tá ligado Tipo Ela é a campeã Ela tá preparando Ela é a campeã De Sinnoh Ela é uma das Oito melhores Que tá sendo preparada Pra daqui a pouco Ela tem uma profissão Ali Ela viaja o mundo Investigando coisas Sobre a arqueologia Do mundo Pokémon Que isso leva Até As ruínas Do Anon Faz essa conexão Das ruínas Dos Anons E aí Ela tem um momento Ali Em que ela precisa Ser a grande adulta Do rolê E que salva todo mundo No meio de uma batalha Completamente Em que a galera Tá despreparada Que ela tem que enfrentar Clones do mal E só a Cíntia consegue Lidar com a situação Porque ela é foda E é isso E aí Só que aí Tipo O papel de ser adulta Do rolê De guiar a menina Eu vejo muito Como tipo Ela tá ali Como pra ser A base De gente grande Mas quem lida muito bem Com isso é o Go E eu acho isso Muito legal Tipo O Go O Go que tenta Lidar mais com a Kirara Ali E como Ele lembra bastante O filme 3 Ele vai na mesma batida É a mesma batida É o mesmo ritmo Parece que eles pegaram A mesma estrutura E jogaram No episódio Ela vai lá Tem uns acontecimentos Estranhos Daí tem a garota Que ela tá encantada Com uma parada X Aí ela se descontrola Quando ela vê Que ela tá sendo Contrariada Mas aí depois Ela tem a aceitação E ela meio que Conserta ali Toda aquela situação Então a gente tem Basicamente os mesmos passos Sendo dados Aqui nesse episódio Inclusive O terceiro filme Pra mim Ele é Pra mim É muito Paro ali Eu sempre fico na dúvida Qual escolhe o meu favorito O primeiro ou o terceiro Porque é muito bom Eu gosto muito Dessa abordagem Que tem Diferente Eu lembro que O trailer do terceiro filme Tinha uma coisa Que era muito interessante Que era Tinha um rolê Que era tipo Ah Ele já salvou o mundo E agora Ele vai ter que salvar A mãe dele Porque o rolê era esse Tipo assim Não era salvar o mundo Tudo bem que Tinha um certo perigo global Vamos colocar assim né É Mas O rolê maior Era salvar a mãe Sabe E É muito mais coração envolvido né É um momento que Foda-se o mundo irmão É minha mãe caralho É sabe Tipo eu gosto disso Eu gosto muito Em como eles conseguem Colocar essa Essa dinâmica Funcionando bem No filme né E que é diferente É uma coisa que é Como é que fala Ele quebra As suas expectativas Que você esperaria de um filme E aí pra algumas pessoas É tipo Ah não Não tem grandes eventos É só o Edson É só a mãe Nem é um entende de verdade Ai que saco Você tem um povo que é assim E aí você cair Esse risco Mas ao mesmo tempo É um filme Que Pra quem consegue Olhar ele O potencial dele de fato Que ele quer passar a mensagem Nossa É um filme incrível E muito corajoso Porra Nossa Demais Demais É então Aí eu gostei muito Desse episódio Porque ele funciona Sozinho Né E ele consegue encaixar Muito bem as peças Óbvio que a gente A gente vai falar assim Pô o Ash Tá ali Flutuando né Ele não tá fazendo porra nenhum Nesse episódio É ele é mais levado Ele só faz Ele só tá Ele só tá sendo Aquele arquétipo Do cara da comédia Que é o O escada né Ele é a escada O burrinho Ele é o burrinho Com fome E aí Sempre tá pensando na comida E aí Tipo assim O Go tá muito bem encaixado Nesse episódio A Cynthia tá muito bem encaixada A Kirara é uma personagem Que tipo Pô Você sente ali Uma certa camada Na personagem dela Que Ela é uma criança E ela chora Porque Porra Ela tá enfrentando a morte Respondendo o Bruno Eu não tenho Eu particularmente Não tenho nenhuma história De morte na minha família Ou de pessoas próximas Então Eu nunca enfrentei isso Na minha vida Quando acontecer Sei lá O que que eu vou O que que vai acontecer comigo Tá ligado Não sei como é que eu vou reagir Mas Ainda A vida tá me devendo Isso Então assim Mas é legal Tipo Você ver como A construção desse episódio Ele é um episódio Muito simples Mas ele é um episódio Muito bem executado Ele não é tão bonito Visualmente Ele falha ali um pouquinho Tem um negocinho ali Mas é porque Tem que economizar Para os episódios bons Que vai vir Mas eu gostei muito Desse episódio Tipo Disparado Eu acho que ele Entrou facilmente No meu Pelo menos No meu top 5 De episódios de jornadas Porque Por causa da temática Porque ele funciona Porque os personagens Estão muito bem É Eu acho que eles estão É redondinho Esse episódio Aqui Para a temática dele E eu não tenho Muita crítica Assim A não ser a animação Assim Tipo De resto Eu não tenho Não tenho muita coisa Para falar contra Sabe Eu gostei É um episódio Que eu Eu sinto Que me lembro Bastante Os episódios De temporadas passadas Assim Que são episódios Mais Que Mais emocionantes Assim Que a gente sempre tem E Na temporada de Pokémon Aqueles episódios Que são Tem uma carga Um pouco mais pesada E que tipo É um episódio Em 80 Mas Exatamente Mas sempre tem Né Então tipo Sei lá Dá para resgatar Aqui o Adeus do Pikachu Que é cheio De cargas emocionais Tem o episódio Da despedida Da Misha Do Brock Que são Que é tipo Muito bonitinho E tal E O episódio Do Stoutland Que é um episódio Que foi um dos poucos episódios Também que eu vi De De Sunny Moon Que eu falei Porra Um bicho morreu Como assim Vamos ver isso aqui E aí Então assim É um episódio Que há muito tempo Eu não gostava Assim De jornadas E Foi bom Voltar Logo com esse Assim Sabe Exato É E ó Trazendo agora Como sempre Que é um momento Mais técnico Né Quem escreveu Esse episódio Foi Roteirista Yuko Kakihara Imagina De uma mulher É Ela Começou em jornadas Esse foi o quinto episódio Em Pokémon Que ela escreveu Então Bem recente Mas conseguiu fazer Uma coisa bem bacana O primeiro Foi aquele Dos Giglets Né Que Da plantação Lá O segundo Foi da floresta De Gleamwood Com a história Lá da Da Ponyta Que também foi bem sensível Ela tinha uma sensibilidade Bem interessante Esse episódio Sim Sim É Aí ele escreveu também O da Abisol Que é um episódio Que eu acho ruim É No geral Eu acho ele Ruizinho Assim Esquecível É E fez também Um episódio Que O Ash Tem aquela competição A Lola Que reconhece O Ash Como campeão Ah sim Da galerinha Fã dele Né É Então assim Alguns episódios Que o que escreveu Né A qualidade Vai flutuando Um pouco aí É Mas Gosto Bastante De Yuko E uma curiosidade É que Na área da animação Esse episódio Foi animado Muito O Dos Três diretores De animação Dois são coreanos Aparentemente Pois Jo Hye Joon Que é um nome Que acho que é coreano E Kim Jin Ji Ah sim Também coreanos E o assistente E o assistente de direção Também é coreano Que é o Han Yong Ho Han Yong Ho Na verdade É Mas um dos diretores De animação É o Yoshitaka Yanagihara É Então tipo assim Interessante saber Que teve muito Pessoal da Coreia Participando Nesse Nesse episódio Né Sim sim Mas Assim Sabe dizer se foi tipo Mandaram pra algum Estúdio coreano De repente Ou se é uma galera Que trabalha no Japão É assim Pelas minhas fontes Aqui não dá pra saber Mas provavelmente Isso aqui foi Tercelizado com Outro estúdio Similar ao que fizeram Com o Henry Turlow Né Que eles Tercelizavam o estúdio Do Henry Turlow Sim Pra fazer Algumas animações É Então Nosso parça Inclusive né Abraçozinho Valeu hein Valeu Mas Assim Até Voltar aqui um pouquinho Tipo Eu acho que ela Realmente flutu Acho que o saldo dela Ela é mais positivo Do que negativo Porque os episódios Que ela manda bem Ela manda muito bem Os que é ruim É só tipo É Sabe Ruizinho Né Nada escabroso Assim Mas Até completando aqui Tipo Pede Então Apesar de eu ter tido Essa experiência Assim Na infância Também nunca tive Com ninguém Muito próximo Sabe Acho que a pessoa Mais próxima Assim Que faleceu de mim Foi a Vó da minha ex Que era uma pessoa Que eu até Chamava de vó Assim Porque tipo Minha ex Ela morava Na mesma casa Assim Que essa vó dela Então Eu tinha muita proximidade Eu sempre brincava Muito com ela Ela era uma pessoa Muito legal Assim E Era uma galera Que eu me sentia Meia parte da família Realmente E aí E aí Ela faleceu Acho que Final de 2018 Se eu não me engano E Tipo Foi Foi meio estranho Assim também Tá ligado Tipo Porra acorda Logo cedo Tipo Ah putz A A vó Faleceu Sabe Então Vem pra cá E aí Para tudo Para a vida Vai lá ver E tudo mais E Só que assim Tipo Não foi uma coisa Que eu senti muito Sabe Tipo Putz Era uma pessoa próxima Uma pessoa que eu gostava Que eu tinha um carinho Que faleceu Tipo Porra Ruim Sabe Ruim Meio merda Mas Ficou claro Muito pior Pra minha Pra minha ex Pra minha namorada Na época E Basicamente Meu papel Ali Foi mais Servir De Consolo De uma ajuda Tipo De um ombro Ali pra estar com ela Então foi Meu papel Foi mais nesse Assim Tipo Talvez Não tinha Não tenha sentido Muita liberdade De sofrer Sabe De ter sofrimento Foi mais uma Eita caralho Eu vou ter que estar aqui Pela pessoa Sabe Então Vamos lá Mas acho que essa foi A proximidade Maior Que eu tive Com morte De alguém que eu gostava De alguém que eu convivia Mais frequentemente E acho que foi isso Também nunca teve Ninguém muito próximo Da família E eu as vezes Fico me perguntando Sobre isso Até esses dias Que teve O infeliz acidente Lá com o avião Da Marília Mendonça E tipo Isso sempre Acho que pega Assim No geral E coloca a gente Pra pensar um pouco Eu fiquei pensando Muito nisso E quando for Com alguém Na minha família Sabe Já teve Minha mãe Ela já sofreu Um acidente de carro Que ela ficou internada Alguns dias Mas não chegou a morrer Mas dá aquele gelo Sabe Tipo Eita porra Mas porra Beleza Sei lá Só Quebrou uma perna Enfim Teve que fazer cirurgia Mas tá tudo bem Hoje tá suave Tá tranquilo Vivendo a vida dela normal Mas Sempre fica aquele bagulho E mano E se for de um acidente Do nada Sabe Talvez Se for num bagulho Mais encaminhado Uma situação que a pessoa Talvez seja mais fácil Será Será que vai ser Então sempre me colocava Esse é um assunto Que sempre me pega Porque É isso Eu nunca estive próximo Também é uma experiência Que a vida me deve Como você disse Mas Eu não sei Como eu reagiria Assim Quando fosse muito próximo Mas enfim Então vamos pro Pro próximo episódiozinho Aqui pra gente terminar O cast de hoje Que foi o episódio Da Mega Evolução Aliás De novo Não da Mega Evolução Mas onde o Ash Ganha a Mega Stone Do Lucario E tem toda Uma jornada Pra ele chegar Eu gostei muito disso De ter Não foi só Tipo Ô Corrina Queria Mega Evoluir O Lucario Ah beleza Tá uma Mega Pedra Não Tem meio que uma jornada Sabe Pra ele chegar lá Ele alcançar Tem toda uma aventura E eu gostei de como Essa aventura é desenvolvida Aí também Acho que a animação PECA nesse episódio Um pouquinho Acho que até Um pouco mais Do que na No episódio da Cint É uma animação Preguiçosa né É Mas assim Eu sinto que tipo No episódio da Cint Ela não precisou Muito se provar Não precisava realmente De uma animação espetacular É que na hora que tem A batalha realmente É um pouquinho aquém E nessa Nesse episódio também Na hora que tem ali Algumas coisinhas Você vê que é um pouco Meio realmente Economizadinho Que nem o Pad falou Pra sobrar pro episódio Da Bia E quando chegasse O episódio da Bia Beleza É aqui que a gente Tem que gastar Nosso orçamento Mas Assim É um episódio também Que eu acho que tem Um roteiro muito bom Que ele se favorece E ele se vende nisso Assim Porque a gente já sabe Da conexão que o Ash tem Com o Lucario A gente já tinha Mil e uma especulações De que iria ter isso De que a gente ia chegar Nesse momento E é muito legal E é muito legal Assim Sabe O jeito que ela é desenvolvida O Lucario Caçando E etc Até o Até o plot Não twist Do final É Sabe É interessantezinha O jeito que acontece Eu gostei Gostei Pois é Pois é Esse episódio Pra mim A minha crítica Ele real Assim É Justamente A questão da animação Porque Putz Assim Sério Foi Porque assim Eu acho que Eles trataram a batalha Contra a Bia Como algo mais especial E eu entendo Porque é um momento Que vai rolar A grande batalha É Mas Eu sinto que Esse episódio Era tão especial Quanto Sabe Me incomoda O fato dele também Na história Ele tá muito próximo Da batalha do Ash Contra a Bia É Quem assistiu Pokémon XY Vai lembrar Que É Quando a gente Quando a Corina Tava tentando fazer A Mega Evolução Houveram dois momentos Ela tava primeiro Treinando o Colocário Pra que ela pudesse Né É Se conectar Mais com o Colocário E se fortalecerem juntos Pra que juntos Pudessem fazer a Mega Evolução Aí tem toda uma jornada Dessa conexão Depois disso Você tem O momento em que a Corina Ela Pega a Mega Pedra Que ela também tem que Passar por um desafio Né E é aquilo Ela tem que enfrentar Um Mega Blaziken Que tipo Antes de Mega Evoluir Que é uma puta batalha Conseguir ter acesso É uma puta batalha Incrível Que é uma Super desvantagem Pro Lucário E ele vai lá Batalha Ela consegue Aí depois Ela consegue a pede Ela vai Mega Evoluir Ou o Lucário Perde o controle Quando ele Mega Evolui E é um trampo A Corina Controlar A Mega Evolução Do Lucário Então assim Foi um plot Bem interessante Eu acredito que sim Se repetisse A mesma história Pro Ash Fica repetitivo E chato Mas Eu não gosto De como Ele foi sintetizado Sabe Esse esquema Como um todo Primeiro porque A gente não viu Lucário Há muito tempo A gente até esquecia Que o Lucário Existia Então assim Que proximidade Toda é essa Padrão jornal Exatamente Segundo Eu achei legal Ter o lance Dos desafios Pra você conseguir A Mega Pedra Acho que isso foi importante Você tem que conquistar E sempre ficou muito claro Isso no anime A Mega Pedra De um Pokémon Você normalmente Tem que conquistá-la Exato Eu não vi Ninguém ganhando A Mega Pedra Desde O Alan Tipo também Tinha que lá Eu lembro que ele Buscava As Mega Pedras Dos Pokémon E ia Enfim Enfrentando Outros senadores Também queriam Aquela Mega Pedra E tal Então sempre foi Uma coisa meio Tipo assim Cara Não é só ir lá E ganhou Então legal Ter esse desafio Isso foi Respeitar um pouco A Loh Só que eu achei É que Até o momento Que ele encontra O velho lá Da Mega Evolução Com o Megalakazan Tava legal Porque putz Teve o lance da Aura Do Ash Explorando a Aura dele Do Lucas Explorando a Aura E eu adoro O conceito da Aura Acho isso incrível Só que quando Chega a hora De provar O desafio Pra pegar Mega Pedra De fato É aquilo O Lucário Contra o Megalakazan Que tem vantagem Sobre o Lucário Não é uma batalha É tipo Ah Pega aqui Pula aqui Pega Se você conseguir Puxa minha barba Puxa minha barba Filho da puta É Aí não consegue pular Pula de novo Aí tu Pula de novo Caramba Achei bobo Achei bobo Isso foi bobo Isso foi bobo Eles colocaram Uma carga dramática Nesse momento Assim como se fosse Uma coisa Não vai Lucário Eu acredito em você E que tipo Velho Você dá um Pula de um pulo Sabe Sim Não assim Mano Eu achei meio Eu achei meio tosco Mas eu gostei ao mesmo tempo Porque eu gosto de tosqueira Ele ter puxado a barba Do Alakazan Pra pular nas costas dele Pra alcançar a Mega Pedra Tá ligado Mas foi uma tosqueira Que eu achei engraçado Não cabe realmente Com todo o drama Que eles estavam fazendo Pro episódio Mas eu achei legal Eu ri Eu fiquei com a impressão De que a ideia inicial Era que rolasse uma batalha Mas eu tenho a impressão De que eu olhava E falava Não vai ter orçamento Pra poder fazer essa batalha Duas Mega Evoluções batalhando É Muito efeito É um negócio assim A gente não vai ter orçamento Pra isso E aí teve que ter que simplificar Eu tenho pra mim Que Eu prefiro acreditar Que foi isso que aconteceu Foi falta de orçamento Tem meia batalha só É isso Tem uns golpezinhos trocados E depois o West percebe Que E de novo É uma crítica Que eu coloco Aquilo É É um problema recorrente Qualquer produção Que ela é semanal E que ela é Ad Eternum De falar Não tem pausas Você tem que produzir Fazer uma produção do anime Um episódio por semana Vocês podem ter certeza absoluta Que se pá Agora eles estão até na próxima fase Sabe Já animando Trabalhando em cima É Porque eles são Tem bastante antecedência Em cima disso É coisa de um ano Eles são um ano antes Já trabalhando Então assim O episódio que a gente viu hoje Foi produzido um ano atrás Sabe É mais ou menos isso Então Ok Beleza Quando você tem uma série Que é muito longa Assim Não tem muito orçamento Para todos os episódios Então Eventualmente Muitos episódios Vão vir Ferrados É isso Ou capados Ou Vamos dizer assim Completos Porque eles precisam Fazer uma coisa Mais fácil de animar E Porque custa Animação Para fazer uma boa animação Custa dinheiro E eles vão deixar Esse dinheiro Para grandes eventos Que igual vai estar agora A gente teve A batalha da Bia Contra o Ash Foi um grande evento Aí ali tem Tem um orçamento Mas fora isso não Então Eu ainda acho que Tipo assim Esse esquema Eu sou contra Acho até Para quem trabalha A animação É muito complicado Esse lance de Anime Interrupto Sabe Eu preferia que A Pokémon Company Fizesse uma coisa de temporada Tipo que fosse lá 26 episódios Por ano Mas que fossem 26 fucking episódios Sabe É Eu acho que seria Bem melhor Mas enfim Me incomodam esses pontos Mas no geral Eu gosto desse episódio Porque Trabalha o lance da aura Como eu já falei A gente tem ali Uma explicação Da Mega Pedra Eu só também Outra coisa que eu não gostei Parou de pensar Eu não gostei de muita coisa Nesse episódio Mas O lance da Mega Ilha Nossa gente Que conceito idiota É muito tipo assim Ah mano Que preguiça Sabe Tipo uma Mega Ilha Que tipo assim Coincidentemente É uma ilha Que tem várias Mega Stones Porque sim Porque sim E também Fica próximo Do Ginásio da Corrina Porque sim Sabe E os bichos burros Indo lá atrás Das Mega Stones dele Sem saber que vai precisar Da Keystone De um treinador É Sabe Tipo Ai Assim Eu já vou Eu já vou Puxar a parte aqui Porque eu quero comentar Um pouco sobre isso Assim Você tá destruindo O episódio pra mim Mas eu tô amando Amigo Continua Ok Quem fez o roteiro Nesse episódio Foi o Atsuhiro Tomioka A gente já falou Do Tomioka aqui Várias vezes Você deve estar Lembrando desse nome O Tomioka escreve Pro anime Pokémon Desde ali Da fase de Jotô Mais ou menos Ele esteve em episódios Muito icônicos De Pokémon Então ele é um dos roteiristas Da equipe Vamos dizer assim Original Da equipe clássica Mas aqui Beleza Beleza Do Ash Uma coisa Mas não teve verba Ele teve que mudar E ficou aquela palhaçada Tipo, cara Isso Ah, beleza E aí tipo assim, ah não, ele bota A Mega Pedra, e aí A aura do cara aumenta Porra, caralho, foda E aí ele já começa ali A rastrear, vira o radar do Ash pra achar A Mega Pedra, já tem o GPS Já instalou Já botou ali o aplicativo Do GPS no bagulho Aí eles vão pra Mega Pedra Tudo isso que o Gusto e o Bruno já falaram Tem a Mega Ilha A baboseira da porra E aí tipo assim, é uma cena legal Esse rolê do Ash E do Lucario meio que se Comunicando pela aura E aí eu fico tipo Hum, tá, eu vou forçar um pouquinho Eu vou forçar um pouquinho a amizade aqui com você Eu vou aceitar, porque tipo assim A cena é legal E aí tipo, uma coisa que me chamou bastante atenção Inclusive é a hora que o Ash Ele tá fazendo essa conexão com o Lucario E aí ele começa a expandir E aí ele vê não só o Lucario, como ele sente o Go Eu falei, porra da hora Tá ligado? Tipo, aí o tanto que o Ash Ele fica tipo com aquele sorrisinho Tipo, haha Eu sei onde os meus amigos estão Porque eu senti eles E assim, tipo, porra Isso é foda, mano E aí Só que tipo, é tudo muito mal enjambrado É tudo muito mal Mal escrito E mal estabelecido E vou até fazer um paralelo aqui Com o Digimon 2 pontos Que foi o reboot Do Digimon Adventures Que ele não sabia se ele Trabalhava com um público Que ele já conhece Aqueles conceitos E por isso ele não vai É... Gastar tempo apresentando É, ou se ele vai apresentar Tudo isso pra uma nova geração E aí ele fica Aí ele me parece que ele fica um pouco Nesse meio, assim Sabe, tipo Ah, não sei se eu falo mais Não sei se eu deixo como tá Aí a galera entende Porque entende E aí fica E aí fica um pouco nisso, assim Então pra mim fica Eu acho A relação Ash-Lucario Uma relação que poderia ter sido Muito melhor trabalhada E muito mais estabelecida Porque a gente tem tanta Episódio filler Em jornadas Né E aí, tipo A gente vem falando há muito tempo As coisas são espaçadas demais E aí, tipo assim Por exemplo O arco do Surfetch Foi espaçado demais Foi cheio de barriga O arco do Lucario É cheio de barriga E agora ele vai se concluir Porque sim Porque, tipo Tá na hora da gente concluir isso aqui E aí vai ser contra a Bia E é isso aí E agora vai ter a Mega Stone Nossa, caralho O Ash vai ter uma Mega Finalmente Porra, que da hora Mas Tem que fazer, né Vamos fazer E aí, tipo assim Que nem A batalha com o Alakazam Você fala Porra O Ash vai enfrentar um bicho Que tem vantagens Sobre o bicho dele E você fica Aí, tipo assim O pessoal de longa data Fica assim Qual que vai ser a estratégia Que o Ash vai utilizar Pra poder vencer Esse desafio Porque o Ash sempre foi Das estratégias mirabolantes Principalmente pra enfrentar Os bichos que tem vantagem E aí Não, é tipo Pula Aí ele não consegue pular Pula de novo E aí ele não consegue Pula mais uma vez Eu confio em você, Lucario E aí o rolê O rolê da Da barba Eu acho Eu acho interessante Entre aspas Porque tipo Não era pra ser uma batalha Era só pra ser um Era só pra ser tipo Uma adversidade A ser batida ali Uhum E aí o Lusta comentou Ah não Porque Faz sentido Não ter repeteco Daquilo Mas Eu ainda acho Que tinha meios De você trabalhar isso Sem ser Exatamente a mesma coisa Sim, com certeza Então tipo assim A Corina Enfrentou um desafio X Que foi um puta Num desafio O que eu acho até Meio sacanagem Ela passar por tudo aquilo E ainda perder pro Ash Mas tudo bem Não, exato E aí tipo assim Aí aqui Sabe A Corina Ela já tinha experiência Ela podia ser meio que Tipo Então Ash Você lembra né Você lembra que tipo É meio foda Você tem que controlar A Mega Pedra E a Mega Evolução Não é fácil de lidar Aí ele Aí ele poderia usar Aquele jargão De protagonista Não, pode ficar tranquilo Porque a minha ligação Com o cara É muito forte A minha área De eles Estão conectadas Então pô Beleza Amarrou ali Tá ligado A gente sabe A gente já tem ali Uma preparação De que não vai ser A mesma coisa Que vai ser um desafio Ele não vai Ele pode tentar Passar ali Pela mesma coisa Só que tipo Ele vai conseguir Passar de uma maneira Diferente E aí trabalhar Sabe Só que tipo É tudo Meio que tipo Empurra Vai Vamos Vamos É isso Pegou Pegou Bora pra batalha Bia A Bia é o próximo desafio É isso É Eu fico incomodado Que você pegou Esse ponto Eu acho que não acabei Falando tanto Mas eu queria muito Que tivesse Assim O controle da mega evolução Que não fosse tipo Ah fiz aqui Sabe A gente teve isso Com todas as mecânicas Quando o Ash Tinha o Ash Greninja Não foi fácil Controlar o Ash A forma dele Sabe Demorou um tempão Teve um arc inteiro Pra isso É Tipo Ele ganhou a forma E não tinha estabilidade E tal Até na final ainda Do torneio Quando ele fez o Ash Greninja Ainda tinha uma tensão De Eita Será que vai dar bom Tá ligado Será que não vai ser tipo O Charizard da primeira geração Que chega na hora E ele não vai Pois é Então assim Muita coisinha assim E também Tinha o lance Do Zemovie Quando ele fez Pegou o Zemovie É Ele teve um processo De aprendizado De como sincronizar aquilo Junto com o Pokémon E tudo mais Então toda a mecânica É O Gigantamax também Até hoje Ele não controlou direito Né A gente viu eles Com o Pikachu Assim O Pikachu Mais descoordenado ainda É Por que com a Mega Pedra Essa é diferente Sabe Eu senti falta De ter aquilo Ter o tempo De trabalhar isso Beleza O Lucario Eles conseguiram a Mega Pedra Mas o Lucario Não consegue ainda A Mega Evoluir Mas não Ele pega a Mega Pedra Vai pra batalha contra a B É uma batalha importante A Mega Evolui normal E tal Enfim Tira todo um peso Narrativo Que daria mais Importância e peso Pra Mega Evolução Que a gente Acaba perdendo Infelizmente Assim Eu acho que Realmente Não tenho desafio Inclusive assim Que foi o filho da puta Né O da Corrina É vô Né Não é pai Ele é vô Mas É isso né Tô certo Isso É vô É Mas assim Que foi o filho da puta Né Porque tipo O desafio dela É pesadão Irmão E foda-se Se vira Se prova Inclusive no começo do episódio Eu falo Caralho Nada que eu faço Pra você Tá bom Aí na hora De ajudar o Ash Ele coloca Dois palitinhos Enterrados na terra E fala Derruba Ah derrubou Parabéns Campeão Sabe E é isso Talvez Pode ser uma estratégia Pra Pra neta dele Ser mais fodona Mais durona Talvez E deixar o Ash Menos treinado Menos preparado Olha só a visão do velho Mas eu acho que não Ele é só um velho Filho da puta mesmo Tá ligado Mas eu acho que Isso realmente falta Eu acho que assim O demérito Desse episódio Ele existe Mas eu acho que Talvez ele esteja mais No fato de jornadas Sabe De jornadas como um todo A carga que jornadas traz Porque é isso Jornadas é acelerada Jornadas não se dá Ao trabalho de explicar Muita coisa Quando teve o arco Lá era Ai Riolo 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 Era Riolo E o Scorbunny Riolo Scorbunny Riolo Scorbunny Riolo Scorbunny Riolo Sabe E o outro Aí de repente acabou o arco Tá bom Foda-se Que é 6-2 Traz outros dois bichos Vamos lá É isso E acontece Sabe Aí a gente teve isso Do Riolo sumir Por 500 anos Sabe O bigacho até ficou triste Naquela época lá Ficou rebelde Saiu correndo pela cidade Mas Beleza Agora tá tudo bem Porque o Riolo Não existe mais Aliás O Lucario não existe mais Saiu Passou 500 episódios Lá aposentado Descansando Aí agora volta Pra ter a mega pedra dele E foda-se A conexão dele com o Ash Mas eu acho que Isso tá mais no problema Dos jornadas Do que talvez No episódio em si Realmente o episódio Falha nisso De ter essa construção De ter todo esse Essa Significado Por trás da mega pedra De ter que alcançar Aquilo De elaborar melhor A ligação dele Com o personagem Que é algo que eu Sempre zoa aqui Porque no jogo Eles falam que A mega evolução Você tem que ter um link Tanto que até no TCG O nome é isso É um link espiritual Tá ligado? Você tem que ter essa ligação Espiritual com o seu bicho É só você equipar a pedra E foda-se Você tá jogando E basicamente Foi o que rolou No episódio do anime Hoje Sabe? É isso Acha a pedra Achou? Beleza Show Agora você vai Destruir a Bia Na porrada Sabe? E infelizmente Eu acho que Esse é o grande vacilo Mas talvez Eu acho que O maior vacilo Ele tá Em jornadas como um todo Jornadas Se essa correria Se esse bagulho louco Acho que talvez Assim Como eu disse Não assisti ainda Os dois episódios Com a Bia Mas eu imagino Que vai ser Uma porradaria linda Igual foi com o Volk Então Eu acho Desses quatro episódios Talvez ele tenha sido Mais fraco Mas eu acho Que ainda em jornadas Ele ainda está em cima Da média Um pouquinho Sabe? E aí de novo Por demérito de jornadas Não porque É um episódio ainda bom É porque Jornadas como um todo É meio Infelizmente É e aí até Passando um leve Pantão aqui Passando uma Uma na cabeça Do Tomioka Porque aquilo A gente fala muito Sobre o roteirista Do episódio Às vezes Os animadores Do episódio Mas a gente tem que lembrar Que acima deles Tem o diretor Da série O diretor do show Que é ele Quem Quem comanda de fato É ele quem dá As diretrizes O Kevin Feige Da Pokémon Exatamente Então o diretor O caminho tem que ser Esse, esse e esse Então tipo É Os roteiristas E os diretores de arte Eles trabalham Com o que liberam Para eles trabalhar E às vezes O que liberam Para eles trabalhar Não é muito bom Eu não lembro Agora quem é O diretor geral Ou os diretores Gerais Do Pokémon Agora Depois eu vou até Pesquisar um pouco Sobre Mas Eu vou até Mais além Um pouco Porque tipo Não também Que ele seja O culpado De tudo Quando tudo Dá ruim Quando tudo Dá certo Sabe Porque ainda Tem a galera Que vai falar Do dinheiro Irmão É isso que a gente Tem de dinheiro Exatamente Ai mas Tinha puta Aquele ar Que a gente Não Dinheiro Irmão Não Dinheiro Sabe É isso Tipo pra mim Acho que tudo Termina nos engravatados Assim É o que tá Mais acima É o que tá Girindo tudo Que tá tomando Todas as decisões E beleza Que provavelmente Parte deve ser culpa Assim Do diretor Mas também Tem os engravatados Que tem que correr Que tem que fazer Tudo isso Que tem que apresentar Tal bicho Porque vai sair O boneco Você em que dia Lá no Pokémon Center Sabe Então enfim Acho que tem muito disso Também É verdade Alô Oi Ficou esse silêncio Mórbido aí Não Mas não Não Pra agora Depois Vou pesquisar É Aqui não tá fácil Achar Ah ok Ok Então beleza Vamos Vamos seguir Então Alguém mais Quer comentar Alguma coisa Sobre o episódio Não É isso Então show Bem gente Então é isso Que a gente tinha pra falar Desses dois episódiozinhos aí Tanto da Clefa E da Cint Que foi o primeiro Quanto da Megastone Do Lucario aí Eu ainda considero Que os dois episódios São bons O primeiro Completamente no roteiro O roteiro Leva ele inteiro Acho que A animação Nem foi tão necessária Teve uma micro batalha Só pra ter uma gracinha Ali no episódio E pra Cint Até ainda mais O papel de fodelona Mas acho que São dois episódios legais Acho que o primeiro Também Até pela mensagem Ele tá mais acima Mas enfim O que vocês acham No geral dos dois Eu acho que Foram episódios assim Comparado às jornadas Foram episódios Acima da média Mas O primeiro Incrível Da Clefa Tipo Lindo Muito bem feito Muito pontual Assim No sentido De ir direto ao ponto De uma forma Muito respeitosa De uma forma Muito lúdica E bonita E quase poética Então assim Perfeito Tem a Cint Maravilhoso Agora o segundo Enfim Foi bom Realizou o fanservice Mas meus sonhos Eram diferentes É o bonzinho Foi bonzinho Parabéns Foi bonzinho Bom menino Parabéns Nota Não sei Parabéns Nota do zero Mas O primeiro episódio Que é o da Clefa Eu achei Ótimo Maravilhoso Eu fiquei tocado Emocionado Diria E Achei que teve Uma sensibilidade Um trabalho ali De Pelo menos De roteiro Que foi muito Muito interessante Facilmente No meu top 5 Não sei Teria que decidir ainda Se Seria um top 3 Talvez Mas top 5 Com certeza absoluta Até porque Jornalas não tem Muita Não tem Muita Concorrência E O segundo episódio Eu achei Mega cara de Jornalas Sem tirar nem por E Eu não achei Eu não achei ele Acima da média Eu achei ele na média Na média exata Entendi Entendi E Mas tá tudo bem Não tem nada de ruim Ainda mais se você Que tiver ouvindo esse cast Gostou do episódio Não é uma crítica a você Se você adorou o episódio Eu fico muito feliz Que você esteja gostando É assim Fenomenal Eu achei ok E Feliz aquele que pode Aproveitar De Dessa De maneira tão simples E pura Mas é isso então Gente Semana a gente vai ficando Por aqui Lembrando que no próximo episódio A gente vai voltar Pra comentar das duas Dos dois episódios Da batalha Deixa eu só falar uma coisa aqui Rapidinho Antes de a gente fechar Porque deu tempo de achar Aqui a informação Então vamos falar Mas eu descobri Quem são os diretores Do anime Pokémon Então só vou dar uma comentada Daiki Tomiasso Ele é o diretor Geral do anime Da produção do anime No estúdio Que é a OLM E assim Ele trabalha com Pokémon Há muito tempo É Assim Há muito tempo mesmo Então ele é basicamente Supervisor do episódio Da série como um todo Ele cuida do projeto Pokémon Como um todo Inclusive de outros Ele participou também Do Evolutions Inclusive o primeiro episódio De Evolutions Que é o do O do Dandy O Leon Ele é o diretor do episódio Então assim Ele participa de várias coisas De Pokémon Há muito tempo já Desde Ele participou do Origins Também Ele foi o diretor Do quarto episódio Do Origins Ele participou De XY XYZ Então assim O cara é o Kevin Feige real Tá ligado É isso É o Kevin Feige Pokémon real Ele é exatamente o Kevin Feige Ele acho que O lance dele cuidar É mais como se fosse um É o diretor-chefe É quem é a prova Sabe Ele não dá as ideias Mas é a prova Sim, sim Vamos dizer assim Mas quem é Eu acho que é uma mulher Tá Pelo nome É Maki Odaira Eu acho que é uma mulher Não Tenho como ter certeza Mas Ela que é a diretora Da temporada Vamos dizer assim Ela é a diretora Da série Jornadas Então ela é quem cuida Disso tudo E tal E pelo que eu vi aqui É a primeira vez Que ela tá assumindo Essa função Ela já trabalhou Em Pokémon Ela já foi diretora De episódios De nove episódios Em Sol e Lua E também fez o storyboard De nove episódios De Sol e Lua Mas Fora isso Ela nunca tinha trabalhado Com Pokémon É E ela nunca tinha sido diretora Se for uma mulher De fato É Então assim Tem que ver Até que eu fiquei me falando Que ela foi diretora De episódio 1 ou 54 Eu vou depois pesquisar No próximo cast Eu trago mais essa informação Me cobrem É Pra saber tipo Se mudou a direção Talvez tenha mudado a direção Também Depois Em episódio 54 Que é ali no final Do lance do Sordem Shield Sordem Shield Então Talvez tenha mudado Mas Enfim Fica a informação Até o momento Pra isso Perfeito Valeu Augusto Pelas informações Sempre muito boas Aqui Mas enfim Como já ia dizer Então galera A gente volta No próximo episódio Com a batalha completa Da Bia contra o Ash E enfim Vamos ver se é isso tudo mesmo Que nem diria Léo de Santos Ok Um beijo pra vocês Até o próximo episódio Valeu gente Tchau Falou Falou Mystic Fica a思考 Víjate 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 Víjete E aí